Tô tentado, tô enrepido a te esperar Você sabe das obras que o mundo dá Terminar ou desistir Arrasto um canhão por ti O amor que sinto é Incônia jornal A esperança segue junto até o final É amor além da paixão Nunca tirei você do coração O amor que sinto é incondicional A esperança segue junto até o final É amor além da paixão Nunca tirei você do coração Nunca tirei você do coração